Abertura 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 Não goste de não dar Chu, 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 chá, chá Quando a gente dá, só que agora Cada hora é da hora Cada hora é de brincar Pula, 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 pula E morando, sem parar O salto, o fã da frente O peixinho faz a paz Ninguém quer brincar com a gente Pode vir com o peixe, bate lá e lá e lá e é Oh, 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 e lá e lá e é Oh, 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 e lá e lá e lá e é Oh, 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 e lá e lá e lá e é Oh, 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 e lá e lá e é Oh, 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 e lá e lá e lá e é Oh, 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 e lá e lá e lá e lá e é Oh, 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 e lá e lá e lá e lá e é Agora vou dar minha marquinha 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 Agora vou dar minha marquinha